Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. E de hoje a gente vai falar sobre o DM do Barella, tem umas boas verdades pra falar sobre esportes aí. Fica aí que vai ficar interessante esse vídeo. Mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever no canal. Lembrando que nós temos o nosso grupo VIP de 3. Se você tá cansado de não tirar cara bom em specs como eu, também não tiro muitas vezes nos nossos vídeos. Se você quer aprender a fazer trade pra ter um time top, entra no nosso grupo VIP, mano. Eu criei desde o ano passado aí, mensalidade baratinha, passo dica de trade pro pessoal, investimento. E além do trade, vocês também tem aí análise de time, direito à análise de time e suporte pra conversar diretamente comigo. Beleza, maninhos? Mensalidade baratinha e o link tá na descrição desse vídeo. Só chamar lá, TNF, quero fazer parte do grupo VIP de trade, que eu explico melhor como que funciona. Temos também nossa parceria com o pessoal da Safe Coins. É o lugar onde eu indico pro pessoal que quer comprar suas coins aí. Lembrando que a Safe Coins vende coins em todas as plataformas, né? E bastante pessoas assistindo meus vídeos já compraram com eles. O pessoal é top, é de confiança aí. E o link tá na descrição desse vídeo. Vamos que vamos, maninhos. Vamos pra mais um vídeo, então. E umas boas verdades serão ditas aqui, referente justamente ao Demedo Barella, tá? Vou dar mais uma olhadinha pra ver se ela não colocou nenhum objetivo novo, tá? A princípio não. É os mesmos que tinha. No Marcos aqui é a mesma coisa. Acredito eu, se eu não perdi nada, né? É isso aí, mano. Não tem... Deixa eu ver. Bom, ainda consegui fazer alguma coisa no FUT Champions aqui, um jumbo de jogadores raros. Enfim, mano, o que eu queria dizer pra vocês? A gente não tem nada de objetivo. Eu acho que de evolução também não deve ter nada novo, né? Eu que comecei a fazer aqui a cartinha do Igor Paixão, que tava gratuito. Eu não quis comprar ninguém pra fazer, né? Deixa eu botar pra ter errado. Fui botar na evolução e acabei botando em outro lugar. Mas vamos lá. O atacante já tinha, esse já tinha e esse já tinha também. Então, a gente não teve nenhuma evolução nova, tá? É, pra hoje. Não teve nada em objetivo? Beleza. Impacts, novidade? Eu acho que era pra sair aqui pra nós, né? É, a mini-release, ou release, né? Como você preferir chamar. Saiu alguns jogadores novos. Era pra sair alguns jogadores novos, mas não tá mostrando na tela. Assim, ó. Quanto a conteúdo da EA, cara, eu acho que a EA deveria ser mais claro naquilo que ela coloca dentro do jogo. Já vou me explicar melhor. Por exemplo, não sai o mini-release. Quando sai, sai aqui numa binha pequena. Aqui onde tem o nosso estádio desenhado, aí tinha que estar em grande. As quatro cartas que saem. Quando você vê o evento novo saindo, aqui dentro do jogo, aqui que tinha que estar pra vocês verem o elenco novo que saiu do evento. Não tá aqui, tá lá fora. Tem que sair do jogo, aquela tela rápida, ou pausar a tela pra poder ver os jogadores que saíram do evento. Isso aqui, cara, é uma coisa que é simples, é básico. O jogo tinha que ter isso aqui. Tinha que ser obrigatório. Tu tá entrando num evento novo, eu quero ver as cartas aqui antes de ir pra abrir os packs, entendeu? Tu vai lá nos packs, ah, eu tenho tantos porcento pra tirar um jogador no pack. Mas eu quero ver aqui, eu não quero tá procurando, saindo toda hora do menu pra ver quem são os caras. Só me mostra três, não são só três. Aqui nós temos o Eusébio, o De Bruyne, E a Itama, se eu não me engano, né? Bonatti, acho que é. Enfim. Cadê os outros 11, 12 jogadores que estão saindo no pack? Eu vou ter que sair do jogo toda vez que eu quiser ver essa lista aí? Então, cara, isso é uma coisa básica. Eles poderiam botar na tela principal aqui, ó. Tô dentro do jogo, a primeira coisa que me aparece aqui, tá? Pode ser até no estágio, não importa. Eu não quero saber que uniforme eu tô usando aqui. Eu quero ver aqui os jogadores, entendeu? Bota ali básico pra gente enxergar. Visual. Ou bota lá no fim, abre uma aba nova. Novidades. E larga lá, entendeu? Isso é uma coisa que tinha que ter dentro do jogo e não tem. Então, toda vez que eu quero ver os caras, tem que sair lá fora. Então, o que saiu de conteúdo novo, tu tem que sair catando, mano. Não existe isso, cara. Tu não tem que procurar o que é novo. Tem que tá lá. Novo. Escreve, bota uma bandeirinha nova. Novo conteúdo. É o conteúdo de hoje, entendeu? Então, imagina. Eu sei que muitas coisas são feitas justamente pro pessoal que vai fazer conteúdo, que nem é o meu caso. A gente poder apresentar pra vocês as coisas novas. Mas até pra gente é complicado, mano. Se o cara faz um vídeo no rapidão aqui, quantas vezes eu deixei passar batido um DM ou outro? Porque não ficava explícito se o DM era novo. Não ficava explícito se tinha renovado, porque eu não fiz o primeiro. Então, eu acho que eles podem melhorar muita coisa, mas muita coisa nessa parte de menu aqui. Tá muito fraco aqui, tá muito errado. Já tava errado vários Fifas atrás, né? Então, isso é um erro grave. Eu acho um erro grave. Porque é uma coisa que tem que ser clara. Não é só pra mim, que joga há muitos anos, que eu tenho que saber onde é que tá as coisas. Não. A pessoa que tá chegando, tem que ser fácil pra ele. Vem o DM, pô, Odegaard. É hoje o dia do Odegaard? Então, tá aqui, ó. Bota ali uma bandeirinha dourada, que seja. Destaca o jogador. É novo. Pronto. Hoje, amanhã ele já não é mais novo. Mas hoje ele é novo. Isso tinha que ser feito, cara. Pra ficar mais fácil pra galera acessar o conteúdo do jogo, tá? A gente tem uma cartinha do Barella. E essa cartinha do Barella é fundamental, mano. Eu vou falar muito sobre isso aqui também. Vamos lá. E por que que eu coloquei ele aqui do lado do Barella? Justamente por isso. Eu comecei a fazer o Barella. Me arrependi de começar a fazer o Barella? Não. Porque ele é um cara que é, na vida real, é absurdo, mano. Ele tá no topo do topo. Certo? Aí você vem e me coloca uma cartinha do Barella. Nada contra o jogador Barella, tá? E eu sei que o Barella é... Acho que é 4x4. Vamos ver aqui. É, o Barella é 4x4. E o Barella é 3x3, né? 3x3, beleza? Isso dá uma diferença em game? Com certeza dá. Dá uma boa diferença. Mas, cara, tu não pode me criar uma cartinha do Barella, custando a metade do preço do Barella, que é 300 mil mais ou menos esse DME, sem falar que ele é melhor em praticamente tudo que tu tá vendo ali do Barella e ele é melhor, mano. Ah, vamos lá. Pô, não é melhor no físico. É igual. Físico, defesa e condicionamento é igual. Beleza. Controle de bola. Mas o passe dele é melhor, a finalização dele é melhor, a velocidade dele é melhor. Cara, ele ganha em muitos quesitos, mano, comparando com o Bellingham. Esse cara aqui... Vamos lá, você que tá assistindo o vídeo, você acha que esse cara aqui realmente joga alguma coisa pra se comparar com o que o Bellingham tá jogando hoje? Eu não tô dizendo o que ele jogou na carreira até agora, porque ele é um cara que tá mais tempo jogando bola. Vocês acham que o Barella realmente joga perto do nível do Bellingham? Vocês acham isso? Será que o Barella alguma vez, na carreira inteira, ou numa temporada inteira, ele fez 12, 13 gols? E ele joga na Inter, o campeonato italiano é bem mais fraco ainda. Vamos lá, não vamos exagerar, não é tão mais fraco, mas vamos. É um campeonato. Pela Inter de Milão, o cara joga no Real Madrid, é o destaque do Real Madrid e tem uma carta pior que o Barella. Então, cara, isso aqui é um desabafo que eu tô fazendo, que eu acho que isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tudo bem o cara começar com uma carta menor lá. Pô, ele começou com uma carta 8-4, nem começou com 8-4, começou com 8-6, tá? Mas digamos que ele tivesse começado com uma carta mais baixa que o Barella. Beleza, tá aí um jogador que tá na ascensão, foi contratado por muita grana, tá começando no Real. Mas ele já começou lá em cima, mano. Você tá fazendo uma carta em poucos dias de diferença uma pra outra. Esse Barella não tá jogando mais nem perto do que o Bellingham tá jogando nessa temporada. E você vem e faz uma carta praticamente maior que a do Bellingham. Eu sei, 4-4 faz toda a diferença. Mas não pra valer 300 mil moedas a mais, entendeu? Então é isso que eu me explico, ó. Esse é o que é o problema desse DME. Mas vamos lá. Tirando isso de lado, alta, alta, 3 de drible, 3 de perna ruim, tá? MC, volante. Simplesmente um número dos absurdos, mano. Carta com 92 de agilidade, 92 de equilíbrio, 88 de frieza, 88 de frieza, né? E aí tu vem aqui no Bellingham 83. O Barella faz os gols com a frieza que o Bellingham faz. Tá nota 10 aí. E aí tu vai lá, ó. 86 de interceptação, 8-3 de defesa. Ou seja, é uma carta muito, muito top mesmo. Ele só é um pouquinho fraco na força física. Que se botar uma cartinha de âncora, ele resolve essa parada. Ele joga até de primeiro volante se vocês quiserem. Mesmo sendo alta pra ataque, tá? Daria pra jogar com o primeiro volante se quiser. Só tem que melhorar a parte da força dele que é um pouco fraco. Mas ele tem combatividade boa, frieza alta, desarme bom. Ou então colocar uma cartinha que melhora defesa o físico. Em relação ao jogador, vale essas 300 mil moedas pra fazer o DM mais ou menos? Eu acredito que, cara, se vocês não tem um primeiro volante legal na Liga da Itália, que eu acho que a maioria não tem, talvez até possa valer a pena, mano. Talvez até possa valer a pena, tá? Ele pede 1.487, 1.86, 1.84 e 1.83. É um baita de um jogador, mano. Um baita de um jogador. Mas, de novo, só pra reforçar, não chega nem aos pés do Bellingham. Por que que a EA faz isso? Não sei, mano. Não sei no que que ele se baseia pra fazer essas cartas aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que não teve mais nenhuma melhoria nova. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É aquilo que eu falei, ó. Como eu não fiz o primeiro do Herói, eu não sei se renovou hoje. Então, e mesmo que renovou, mano. Pô, tá difícil fazer essas melhorias aqui, mano. A gente faz, não vem nada. Até que essa Team of the Week até deu um jogador bom pra mim. Mas essa aqui, o Hero não vem nada, mano, praticamente. Eu tirei um cara bom na primeira semana e não arrisco mais. Porque eu sei que só vai vir coisa ruim aqui, né? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de sempre. Deixa nos comentários aí se eu esqueci de falar alguma coisa. E quero saber da opinião de vocês. Vocês são livres pra discordar. Diz aí, ó, TNF, tu tá errado. Eu acho que o Barella é muito bom. E, enfim. Deixa a tua opinião pra nós saber. Tamo junto. Um abração do TNF. E até o próximo vídeo, manos. Fui.